Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo muito legal que desde que eu postei aqui no canal sobre quando eu tive meu corte químico eu recebi alguns comentários lá no vídeo de pessoas perguntando nossa, eu passei pela mesma coisa, eu também tive um corte químico por luzes ou química progressiva, enfim e vocês queriam saber como que eu fiz pra poder recuperar o meu cabelo após o corte químico meu cabelo ainda não tá 100% recuperado, ainda tem partes que estão quebradas, sabe? por exemplo, aqui atrás essa parte ainda não tá 100% recuperada, mas comparando como ele tava antes quando eu tive o corte químico, vou até deixar uma foto aqui pra vocês verem ele já tá bem melhor, tipo assim, já deu pra recuperar uma grande parte da massa do meu cabelo, sabe? ele já tá bem mais resistente do que ele tava antes ainda tô no processo, né? Ainda não acabei, mas eu vou dar algumas dicas que me ajudaram que tão me ajudando nesse meio tempo e talvez sirva de ajuda pra vocês pra quem estiver passando pela mesma coisa se você já gostou do tema desse vídeo, já não esquece de deixar o seu like, de se inscrever e de ativar o sininho de notificações porque muitas pessoas às vezes só se inscreve e não ativa o sininho e aí quando eu posto um vídeo, às vezes você não fica sabendo ou então perde um vídeo legal então é sempre bom você clicar lá no sininho pra você receber todas as notificações pra quem não viu o vídeo ainda onde eu contei toda a história do meu corte químico o que aconteceu com o meu cabelo, eu vou deixar aqui na descrição e nos cards aqui, pra você clicar que você vai cair direto lá mas basicamente, dando uma resumida eu misturei guanidina com progressiva com formol e luzes então meu cabelo caiu e hoje ele tá assim, como vocês estão vendo ainda tem partes dele que ainda não estão totalmente recuperadas mas ele já ganhou muito mais força, massa desde aquela última foto que eu mostrei pra vocês então vou mostrar hoje o que eu fiz e contar os passos que eu segui pra conseguir ir recuperando meu cabelo aos poucos bom, vamos lá a primeira coisa que eu fiz e que eu faço até hoje é evitar todo tipo de fontes de calor aí você vai falar nossa, Ana, isso é tão clichê eu também achava isso e até achava um pouco impossível de parar com as fontes de calor porque o meu cabelo, naturalmente, ele é cacheado então, quando eu tô sem fazer progressivo ou então quando eu tô sem fazer algum alisamento ele fica cacheado quando eu lavo e eu sempre gostei dele liso então lá no início eu pensei poxa, como é que eu vou tirar as fontes de calor se eu não consigo ficar sem escovar o cabelo então o que eu fiz? eu fui tirando aos poucos eu comecei a parar de fazer chapinha em excesso antes eu ficava, juro, sem brincadeira 2018 pra 2019 eu passava pranchando meu cabelo todo dia tipo, todo dia mesmo sem protetor térmico, sem nada eu acordava, eu estudava de manhã então sempre que eu levantava faltando, sei lá, meia hora 30 minutos antes de ir pra escola eu pegava chapinha, pegava mecha do meu cabelo e ia lá todo dia passava prancha literalmente todo dia porque eu suo muito, sabe? a testa enfim, então qualquer coisinha se o clima tá muito quente aqui em mim sua tudo e a raiz vai ficando cacheada agora até que não tá tanto porque eu tô com progressiva mas na época eu usava relaxamento de guanidina então ele não ficava tão liso quando eu começava a suar a minha raiz ficava toda cacheada ficava alta e todo dia eu ia lá e passava chapinha na franja passava chapinha na frente do meu cabelo tanto que dá pra ver que eu tenho alguns resquícios disso no meu cabelo que até hoje a parte da frente do meu cabelo que é onde eu dava mais atenção na chapinha é a parte que mais demorou pra recuperar tá vendo que essa parte aqui da frente ela é menor do que o resto do meu cabelo porque é onde eu sempre vinha com a chapinha quando não era chapinha era babyliss porque teve uma época que eu fiquei viciada em babyliss e aí todo santo dia antes de ir pra escola eu passava babyliss no meu cabelo tem até uma foto que foi no início do ano passado que ano passado principalmente em 2022 que eu comecei a fazer muito babyliss me arrependo amargamente inclusive porque eu acho que se eu não tivesse feito isso eu já teria recuperado mais o meu cabelo ano passado não teria que continuar fazendo isso agora eu tive um mega atraso por causa das fontes de calor e é algo que eu tô tentando fazer agora em 2023 e aí todo dia eu fazia babyliss pra deixar meu cabelo ondulado hoje em dia eu não faço mais quando eu quero babyliss eu uso aquele modelador setinho que eu sempre mostro aqui no canal então o secador de cabelo que é a única fonte de calor que eu tenho usado ultimamente uso protetor térmico e também tento não usar o secador sempre eu tento deixar pelo menos aí uma vez por semana não mais do que e pra fazer os cachinhos que eu falei pra vocês eu tô usando esse modelador que é até uma dica muito bacana gente eu comprei ele na Shopee eu acho que foi 30 reais ou 35 não sei dizer mas ele cachê o cabelo deixa com um efeito lindo vou até deixar aqui na tela pra vocês verem deixa ele bem ondulado com um efeito de babyliss de onda de babyliss mas você não precisa usar uma fonte de calor que vai deixar seu cabelo danificado então eu gostei bastante outra coisa que foi muito importante foi na hora de pentear o cabelo a primeira coisa que eu fiz foi evitar de pentear o meu cabelo molhado porque eu tinha mania de pegar o meu pente começar a pentear aqui em cima aí eu ia pum 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 principalmente quando ele tá danificado gente nunca vai direto assim ó nunca começa lá de cima então o que eu comecei a fazer pegar o meu cabelo sempre úmido pra seco como eu falei com vocês eu evitei de pentear o meu cabelo molhado quando ele tava assim pingando água pra quem tem cabelo cacheado normalmente sente mais facilidade de pentear o cabelo debaixo do chuveiro mas como o meu cabelo ele era alisado ele tinha químico ele tinha acabado de passar por um corte químico se eu pegasse meu cabelo molhado e esse lá pentear saia isso aqui ó tufos do meu cabelo então pra evitar porque o nosso cabelo quando ele tá molhado ele já tende a ser mais frágil né então o que eu fazia eu lavava ele tentava pentear ele quando ele tava seco então antes de tomar banho eu deixava o meu cabelo totalmente desembarassado lavava o cabelo sem fazer muito bololô que as vezes a gente vai pega o shampoo na pressa pega o shampoo e já faz isso aqui ó embola o cabelo todo aí não tem como o cabelo não embolar também eu pegava botava o shampoo e ia fazendo assim ó lavando o cabelo não assim né leve mas eu ia lavando o cabelo de verdade até deixar limpo mas sem ficar fazendo isso aqui ó embolando o cabelo assim pra ele não ficar muito difícil de pentear depois aí lavava passava o condicionador fazia a máscara e tal tudo bonitinho e aí colocava na toalha tá aí depois quando ele já tava quase seco eu não deixava ficar seco totalmente também mas eu deixava ele ficar um úmido quase seco sabe não ficar escorrendo água aí sim eu ia pegando mexinha por mexinha e ia penteando parte por parte do meu cabelo e isso eu faço até hoje tá porque eu tento evitar o máximo pentear ele quando ele tá molhado uma dica muito legal que eu comecei a fazer recentemente foi usar esse tipo de escova aqui ó nesse modelo que parece que ela não Kiara você quer aparecer no vídeo essa escova aqui ela não não deixa o seu cabelo quebrar tanto igual aqueles pentes fininhos ou aqueles outros tipos de escova que acabam agarrando mais no seu cabelo então eu tô usando essa aqui eu tinha até um outro modelo dela que era rosa só que aí com o tempo ela foi amassando tá vendo as cerdinhas e aí eu troquei por essa aqui mas é a mesma coisa eu acho que ela até tem na Shopee gente por 5 reais se eu achar eu vou até deixar o link dela aqui na descrição do vídeo e como eu falei com vocês naquela época meu cabelo caiu bastante e além de cair ele começou a quebrar eu usei um produto também que eu vou dar como dica pra vocês que é o SOS eu não lembro ele era da Salon Line Salon Line não da Forever Liz ele é muito bom depois que eu tive o corte químico eu fui procurando várias receitas na internet e produtos pra usar pra poder recuperar cabelo elástico e eu encontrei muitos vídeos falando sobre ele então eu corri numa loja de cabeleireiro que tinha perto da minha casa eu e minha mãe a gente comprou ela usou no cabelo dela também eu usei no meu e resolveu bastante e além disso eu comecei a fazer outras coisas pro meu cabelo crescer eu não tinha mais ponta de cabelo não tinha mais ele quebrou tipo aqui vou ir deixando fotos aqui pra vocês verem como que ficou o meu cabelo nessa foto que vocês estão vendo aqui do lado eu tava de mega hair e tá vendo que essa parte de diferença de cor do meu cabelo como que tava diferente de quebrado sabe o meu cabelo tava literalmente quebrado então eu comecei a ver vídeos na internet de como fazer o meu cabelo crescer o que que eu podia fazer pra recuperar porque eu não tenho uma boa genética de crescimento então no meu cabelo nunca foi daqueles que ah corta hoje daqui dois dias daqui dois anos ele já tá o dobro do tamanho não meu cabelo sempre cresceu numa velocidade muito devagar eu queria muito fazer meu cabelo crescer pra quando ele crescesse eu pudesse cortar toda aquela parte quebrada e aí gente eu testei de muita coisa eu tentei o tônico de alho eu não lembro exatamente qual era a receita eu vou tentar lembrar e se eu lembrar eu vou fazer um vídeo só disso mostrando como que eu fiz mas basicamente eu lembro que eu pegava o alho eu bati o alho no liquidificador eu acho que era assim eu não tenho certeza aí depois eu ia e colocava no meu cabelo meu cabelo virou assim uma cozinha juro naquela época eu testei de muita coisa até hoje eu lembro de quando eu ia tomar banho que eu sentia o cheiro de alho saindo da minha cabeça porque eu testava de tudo tanto que naquela época que eu comecei a usar o tônico eu tirei várias fotos pra eu ir acompanhando durante o tempo como que meu cabelo tava crescendo eu vou deixar tudo aqui na tela outra coisa gente comecei a tomar vitamina eu lembro que eu usava essa aqui que é a Lavitan de A a Z e também tinha uma outra que ela era verde e depois mudou de embalagem e ficou dourado que é a Lavitan corpo e cabelo não Lavitan cabelo e unhas que ela era só pra cabelo e pras unhas também só que aí eu não sentia muita diferença tomando só ela então comecei a juntar e tomar as duas que era o cabelo e unhas mais essa aqui que é um suplemento vitamínico de A a Z eu lembro que eu tomei durante 2018 não 2018 2019 2020 foram mais ou menos 3 anos que eu comecei a usar agora a quebra eu só consegui resolver uns 80 85% na hora que eu comecei a tratar o meu cabelo em casa de verdade na época eu não tinha como comprar cremes super caros então o que que eu fiz comecei a fazer cronograma capilar com produtos que eu tinha em casa hoje em dia muita gente vai falar ah isso não funciona ah isso não dá certo não sei o que mas pra mim Ana Clara funcionou era o que eu tinha pra fazer lógico se eu tivesse usando por exemplo produtos com tecnologias aquelas máscaras mais caras provavelmente eu teria recuperado meu cabelo bem mais rápido como eu fiz receitas caseiras foi um processo longo tá sendo um processo longo até hoje porque eu tô no processo ainda pra conseguir recuperar todo o meu cabelo mas pras condições que eu tinha na época era o que eu podia fazer e deu um resultado muito bom tanto que eu vou ir deixando fotos aqui pra vocês verem eu não era acostumada a cuidar do meu cabelo antes até eu ter o corte químico as únicas coisas que eu fazia pra tratar meu cabelo era lavar usar condicionador e de vez em quando eu usava um creme de hidratação e tal e não era sempre é até meio chato que eu precisei passar por um corte químico pra eu aprender a cuidar do meu cabelo certinho mas o que que eu fiz o que que foi esse cronograma que eu fiz primeira coisa comecei a fazer pré-pull que é o pré-shampoo então eu pegava condicionador era um condicionador da escala que eu lembro até hoje ele era de acho que era o clássico acho que era o original eu não lembro se era o original ou se era o SOS vitaminas acho que era o SOS vitaminas ele era branco vou deixar aqui pra vocês verem os cremes da escala eles são muito bons pra poder fazer pra shampoo porque eles são co-wash ou seja vocês podem passar na raiz e tal que não vai dar caspa eles são liberados tanto que se você for olhar um potão da escala vai sempre estar escrito lá liberado eu misturava com mel misturava com óleo de coco sabe aquele óleo de coco da copra eu comprava óleo de coco misturava no creme da escala assim pegava uma quantidade botava na mão misturava óleo mel misturava e passava só no comprimento e nas pontas do cabelo 20 minutos antes de lavar aí você me pergunta Ana mas pra que que serve o pré-shampoo caso você não saiba pré-shampoo é uma forma de você proteger o seu cabelo da lavagem por quê? principalmente como eu lavava o meu cabelo tipo duas três vezes com o shampoo quando eu terminava de passar o shampoo eu sentia meu cabelo uma palha de seco porque o meu cabelo naturalmente já é seco tem pessoas que tem cabelo oleoso e tal meu cabelo era seco então quando eu lavava meu cabelo já tava danificado já tava assim quebrado então eu queria proteger o resto de ponta que eu ainda tinha pra não acabar de quebrar mais ainda até porque eu tava com muito medo de cortar eu sei que normalmente quando alguém tem um corte químico a pessoa vai lá e corta a parte quebrada e tenta deixar tipo chanel ou então corta até onde dá eu nunca tive essa coragem porque gente não julguem tem gente que fala ah mas cabelo cresce o meu não crescia é realmente entendeu o meu não crescia eu odeio quando alguém vem falar assim ah corta o cabelo o cabelo cresce o meu não crescia gente não crescia eu tenho até que fazer alguns exames pra ver se eu tenho alguma deficiência de vitamina A não sei dizer gente meu cabelo demora muito hoje até que melhorou um pouco porque eu melhorei minha alimentação e tal mas na época era tipo assim dois, três meses pra crescer isso aqui de cabelo então eu tinha muito medo de cortar tipo chanelzinho assim e demorar demais sabe então eu acabei fazendo o seguinte ah vou tentar cuidar da ponta até onde não der mais era o meu pensamento da época outra coisa bacana é não passar shampoo na ponta eu já cometi esse erro por incrível que pareça de pegar o shampoo lá no chuveiro e pegar assim e passar o shampoo na ponta do meu cabelo gente que eu tinha na cabeça e depois eu aprendi que a própria espuma quando a gente está lavando o cabelo quando ela escorre pra ponta já é suficiente pra limpar então justamente nessa hora que o shampoo passa pra evitar de ressecar a ponta do seu cabelo é que eu passava o pré-shampoo que aí ele faz como se fosse uma camada uma película em volta do seu cabelo e aí não resseca não danifica mais ainda eu lembro que eu cheguei a comprar um potinho de máscara de hidratação e um potinho de máscara de nutrição comecei a procurar vídeos na internet de hidratações nutrições essas coisas que eu podia fazer com coisas caseiras e aí eu vi que era muito bom usar óleos vegetais na hora da nutrição então eu comprava óleo de coco misturava no creme comecei a colocar mel azeite de oliva na hidratação eu usava soro fisiológico açúcar eu lembro que eu fazia com maisena também eu fui pegando todos os ingredientes que eu tinha em casa e fui cuidando do meu cabelo tipo duas vezes na semana eu tava fazendo uma etapa inclusive tinha um aplicativo que me ajudou muito ele chamava meu cronograma capilar eu acho que ele ainda existe eu vou deixar aqui a fotinha dele é só pesquisar no Play Store então na Apple Store vocês vão achar também que é meu cronograma capilar e lá além de você ter um calendário que eles vão te mostrar qual máscara qual tipo de etapa se é a hidratação nutrição que você precisa eles vão fazer tipo todo um teste é de graça não tem que pagar só se você quiser fazer um plano prêmio pra ter mais opções mas o básico mesmo que é o que a gente precisa é de graça tá não tem que pagar então primeiro assim que você baixa o aplicativo eles vão falar assim qual que é o tipo do seu cabelo naturalmente né ele é cacheado liso crespo ondulado e aí vai pedir pra você fazer testes então pra você pegar fio do seu cabelo botar num copo com água e aí se boiar porque ele tá seco um negócio assim eles vão fazendo toda uma análise vai perguntar se o seu cabelo quebra com facilidade você sente que o seu cabelo tá ressecado ele tá rígido ou ele tá elástico e aí nisso eles vão montando todo um calendário tipo assim você vai ter que fazer duas nutrições ou então você vai ter que fazer duas hidratações tipo o que seu cabelo precisa eu acho que isso é muito bacana pra quem quer fazer em casa pra quem não tem como ir a um salão acho que é uma coisa que você pode fazer em casa e que você não vai ter tantos gastos né então eu usei esse aplicativo foi muito bacana inclusive dentro desse aplicativo ele também tem uma aba só com receitas então se você quer receita de hidratação vai ter lá receita de nutrição vai ter lá então achei ele bem completo uma dica aí pra vocês ó dicas da Ana segue aí se inscreve no canal brincadeira mas enfim uma outra coisa bacana que eu usava na hora de fazer reconstrução era pegar gelatina em color dissolver assim na água no microondas aí eu misturava no creme eu usava também vinagre fazer acidificação com vinagre que era colocar umas gotinhas assim de vinagre de maçã tem que ser vinagre de maçã gente o meu Deus não taca vinagre com álcool no cabelo que vai ser muito ruim eu pegava assim misturava com água e aí passava no cabelo outra dica que inclusive eu aprendi recentemente eu não fazia isso antes e eu acho que se eu tivesse feito isso desde lá do início com certeza eu já teria recuperado meu cabelo muito antes que é passar óleo reparador no seu cabelo sempre tipo sempre 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 todos os dias pegar um óleo reparador de pontas e aplicar no cabelo hoje em dia eu nem tô com ele aqui porque eu queria mostrar pra vocês tá lá na sala depois eu deixo uma foto aqui pra vocês verem eu tô usando o óleo extraordinário da Elcev aí o que que eu faço todo dia eu pego gotinha por gotinha e vou passando assim ó em todo meu cabelo nas pontas no comprimento de manhã e de noite evita do cabelo ficar seco e rígido e o que acontece quebra uma dica extra aqui no vídeo que é a touca de cetim pra que que serve gente a touca de cetim tá vendo que ela tem esse ladinho brilhante é pra evitar que o seu cabelo tenha atrito no travesseiro de noite sabe pra evitar que você principalmente se você gira muito a cabeça durante a noite eu sou uma pessoa que eu movimento muito então meu cabelo ficava entrando em contato muita gente vai falar que é frescura que não sei o que lá mas testa testa e você vai ver a diferença se você não tiver como usar touca ou se você sente agonia de dormir de touca no cabelo e tal existe também pra comprar na Shopee na internet ou você mesmo pode fazer se você comprar o tecido é fazer uma fronha de cetim você pega o seu travesseiro envolve ele num tecido de cetim que aí você pode dormir com o cabelo solto ou então preso num rabo de cavalo enfim cetim vai ajudar não gerar muito atrito no seu cabelo e seu cabelo vai acordar perfeito e pra você que chegou nesse vídeo aqui até o final não esquece de mudar os seus hábitos gente tudo isso que eu falei nada vai adiantar se você não melhorar a sua alimentação se você não melhorar a sua rotina eu sou uma pessoa que eu nunca tive muita facilidade pra beber água sabe desde criança já tive até pedra nos rins porque eu não bebia água então eu acho que parte disso também influenciou pra eu ter tanta dificuldade de crescimento de cabelo porque eu não bebia água eu não comia coisas saudáveis eu comia só besteira então nisso o nosso corpo acaba ficando sem nutrientes sem sabe vitaminas a gente precisa de vitamina beber água também vai ajudar pra quem tem cabelo muito ressecado tipo o meu então até hoje eu tô nessa luta sabe como vocês podem ver meu cabelo ainda não tá 100% recuperado tem partes nele que ainda tem um longo caminho pela frente essa parte aqui ó como vocês podem ver tá vendo que é a parte que eu mais passava chapinha e babyliss eu quero que ela cresça mais eu tô tomando vitamina eu tô fazendo todos os processos direitinho pra ela crescer mais e aí eu poder cortar essa ponta aqui mas eu já tive uma grande diferença na massa do meu cabelo sabe ele já encorpou bastante desde aquelas últimas fotos e foi basicamente isso que eu fiz espero que dê certo deixa aí nos comentários se vocês testarem qual que vai ser o resultado não esquece também de deixar o like e de se inscrever no canal um beijo e até o próximo vídeo até o próximo vídeo